E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Champions no canal. Sim gente, Anime Champions. E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês. Já estou aqui no último mundo aqui. E é gente, agora eu vou focar em muito farm. Eu farmei aqui um pouquinho de muito dinheiro, né? Muito coins. Pra tentar pegar os melhores personagens. Você sabe que esse anime é muito bom, que eu adoro demais. Que é o Demon Slay, que é o Sinaiaba, né? Então, gente, é... Eu vou tentar pegar, eu acho que o mais forte é esse aqui, né gente? Esse personagem aqui. Eu já peguei um. É o Zeniths, mano. É o Zeniths. Nossa, é fraquinho. Não é aquele Zeniths que diz que é Goldly, que é o Mythical muito bom. Mas já peguei aqui um, né? Por exemplo, já peguei um e muito. Vamos dizer assim. É o Tanjiro, que ele coloca Kurojiro. Kurojiro. É isso aí. Então, vamos equipar os melhores, claro. Vamos colocar esse aqui. Já vamos clicar aqui em configurações. Gente, já vou colocar a melhor pra cima, né? Melhor pra cima de Kirkus. Aqui, óbvio, configurações. Claro, eu vou focar aqui neste aqui. Vamos alto. Pronto. O Mythical. Close. Já vou clicar aqui, ó. Tô com 362 milhões de coins. Por quê, gente? Porque vocês sabem que o anime Demon Slay eu amo demais. Que o Sinaiaba, né? E aí, ó. Tá vendo, ó. O Nezuko tá indo. Tá indo. Todos os personagens tá indo lá. Aí, ó. Violeta, Kaito. Coloca o nome. Nada a ver. E aqui dá 120k pra vocês abrirem. Eu vou tentar evoluir muito meu damage. Porque meu damage tá um pouquinho fraco. Tá um pouquinho, obviamente, muito fraco. Por quê? Porque eu tô focando em vários outros personagens. Por exemplo. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Cadeado. Tá vendo, ó. Tó, 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 tó. Já pra colocar tudo nos Zeniths, né? E esses Zeniths, se eu conseguir pegar ele já muito bom. O Godly aqui. Porque aparece aqui, gente. Tá vendo? Aqui aparece um tipo diferente, né? Vamos colocar aqui. Vamos tirar aqui. Só vou deixar os míticos. Pronto. Cancelar. Vamos clicar aqui em Fuse. Selecionar ao. Colocar Fuse. Concluído. Pronto. Os Zeniths aqui, ó. Já tá dando damage de 15k, né, gente? Da damage de 15k. Ele tá aumentando de 28 milhões pra 128 milhões. Que a ver ele abrindo, ó. 37.5 milhões. Então, ele vai evoluindo cada vez mais, claro. Gastando muitos coins. Mas isso quer dizer o quê? Que meu damage vai aumentar. Tá? 1,2. Luck, 1,75. Drops, 1,05. E damage, 1,2. Como eu falei. Aqui, gente. Em missões aqui, ó. Quests. Vamos aqui nas quests. Tá tudo completo. É tutorial. 3 de T. Ah, tem a Slate Rain. Que é a Quarty. The Rock. Então, deixa eu ver aqui. Quais são os personagens aqui. Eu já coloquei. Vamos colocar isso aqui. Vamos aqui. Clicar aqui. Vamos clicar aqui no M. Vamos clicar aí. Champions City. Que é onde você faz tudo, né? Aqui você coloca a Creek. É... Onde você... Parei. Deixa eu ver. Aqui. Tá vendo? O Heroes. O Heroes. O Anna Kirk. Heroes. Que é onde vocês colocam as suas passivas. Obviamente, você que tem que ter aqui. Vamos correndo rapidão. Eu tenho que fazer muitas Rages. E muito também Tower Mode, né? Tower Mode ajuda demais também. Tá vendo aqui a chavinha, ó. Selecione Champions. Vamos colocar. Selecionar. E3 de 3. Pronto. Hero. Vamos lá. Vem uma passiva boa. Strong. Não é muito boa. Tá vendo? Aqui já muda, ó. Tá vendo? Não é essa. Vamos gastar os 10 de 3, né? Só... Eita! Só série 1. Não é boa. Vamos lá. Vamos lá. Max Drummond. Vem uma boa. Eita, mano. Só vem essas... Essas peças. Ah, 3 de 3. Aqui tá indo, gente. A Premium é de 25 de 1. Premium medalhas. Vamos ver se eu consigo aqui alguma boa. Nossa Senhora. Só vem... Prata. Daqui a pouquinho todos os códigos ativos, hein, gente. Ah, não foi? Já acabou? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos gastar 1 aqui na Premium. Vai que consegue coisas boas. Só série. De novo só série. Aqui é bom porque só gasta 1. Eita! Porque, como eu falei, este Mítico é o melhor. Claro, antes da atualização, porque eles vão atualizar. Uxi! Que tá brincadeira, mano. Que roubo, cara. Eu quero uma dessas aqui, mano. Se acontecer isso de novo, é brincadeira. A só série 2. A só série 2 é boa? Deixa eu ver aqui. A só série 2, ela dá... É... Tipo de amejo de chás. Habilidade mais 40% do time. Ah, eu vou deixar essa aqui por enquanto. Pronto. Vamos sair aqui. Vamos colocar mais uma. Selecionar Champions. 46k. Vamos selecionar. Essa aqui não tem mais. Vamos Premium Models. Hero. Gastar uns 5 só. Olha, gente. Você viu naquela hora? Não era pra ir de luck, mano? Que... Aí, agora... Mano do céu. Voa. Eu vou gastar uns 3 agora. Ai. Chato, cara. Isso. Olha lá. E agora vai. Tá vendo? Não poderia voltar. Vamos ter uma enrolação, gente. Vamos usar o código. Porque isso aqui... Eita, meu Deus do céu. Que mentira. Jogo. Você tem hora que é absurdamente mentiroso. Olha lá. Não vai, gente. Não vai nem pra... Vamos lá. Uma hora vai. Meu Deus. Que mentira. Vou deixar uns 10 só. Porque aí eu gasto... Olha que colégio. Mano, só tá indo no prata, mano. Só tá indo no branco. Nos piores. De novo, olha. Vamos ter paciência, Marcos. Paciência, paciência. Mas paciência tem limite, mano. Mentira. É mentira isso. É 100. Fora normal. Quer ver? Aparece um 1. No meio de 50. Aparece um... Quer ver? Quer ver de novo, olha. No meio de 50. O fast 1. Eu tava vendo. Tinha esse. Tinha esse. Tinha esse. Tudo bom. Ah, deixa aqui. Pelo amor de Deus. Pelo menos eu tô mais veloz um pouco. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho aqui. Coins Boost. Tem aqui. Slay medalha. Tem aqui. Bridgesal medalha. E tem aqui. É legendário essencial. Tem um prêmio medalha. Que é num caso usado especial. Aqui tem a legendária, né? Champions Red 2S. Aqui é a Drops, né? Que é aqui. Drops em 60 minutos. Tem aqui como um essencial. E aqui, como eu falei pra vocês. É um jogo tipo basicamente. Em todos os sentidos. Basicamente aí. Ele... É... Ele é o tipo Anime Fighters, né? Vamos clicar aqui na lojinha. Aqui no carrinho, né? Vamos descer até o final. Vamos usar os códigos ativos funcionando perfeitamente pra vocês, beleza? Então, galera. Vamos usar os códigos que estão funcionando perfeitamente, né? Porque vocês sabem. Eles inspiram muito rápido, gente. Ele colocou dois códigos aí. Shoot e Dá 1. Shoot e Dá 2. Que dá muito... Dava luck boost. Dava 5 mil gemas. E gemas, você sabe. Tem que fazer Tower Mode. E dava também aí. Simplesmente, necessariamente. Te dava muitas coisas incríveis. Mas agora não tá funcionando. Está inspirado. Perfeitamente inspirado, né? É... Dava prêmio medalha. Dava tudo, ó. Shoot e Dá 2. Tá vendo? Inspirou muito rápido. Porque saiu esse código dia... Saiu dia 23. Acho que basicamente. É dia 24. E aí já inspirou. E Shoot e Dá 1. O mesmo jeito. Quer ver, ó. Shoot e Dá 1. Código inspirado. Vamos só colocar os códigos que estão funcionando perfeitamente, né? Pra vocês usarem. Então, gente. Ó. Fazer muita raid. E muito Tower Mode. Ajuda demais. Coloca esse código aqui, ó. 1 milhão. Esse código 1 milhão. Ele vai te dar 5 mil gemas também. 50 talento e toques. E... Aí também. 10 ou é 5. É... O que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Talento e toques. Eu tenho aí, ó. Tá vendo? Use na toques hero. E o champions talento. Ok. Aqui tem aqui pra usar na champion. Upgrade rario. E aí. Aqui é a mythical essencial. É se... Deconstruir mythical champions. Usado o pregrade. Outros míticos champions. Te es, né? Então, esse código aqui. Esse aqui é pra usar. É muito bom. Beleza? E aqui é o geral meio. Que é pode usar na flow. Então, isso aí. Eu vou fazer isso depois. Beleza? Então, os códigos que estão funcionando são esse mesmo. Esses dois códigos que estão funcionando. Realize. E também... É... Basicamente aí... Esse código vai te ajudar demais. Mas é isso, gente. O vídeo foi curto. Foi bom. E eu, como eu falei pra vocês. Agora eu vou, ó. Clicar na letra M. Vou clicar... Na champion site não. Vou clicar aqui na Demon Forest. E vou simplesmente fortalecer esse personagem aqui. O Zenitsu, né gente? O Zenitsu. Se eu quiser fortalecer o Zenitsu e também deixar aqui rapidamente, ó. Pronto. Atacando. Isso ajuda demais. Porque eu tenho... Eu comprei o auto-ataque e também o auto-clicker, né? Pra ficar clicando automaticamente. Enquanto eu tô destruindo aqui. Eu tô... Quer dizer. Enquanto eu tô abrindo o Zeg. Tentando pegar mais Zenitsu. Mais Zenitsu aí. Isso ajudaria demais. Então, eu tô com luck de 1,75x. Harmonia 1. E também estou aqui. Deixa eu ver aqui. Meus personagens não são dos melhores. Que é aqui, ó. Tá vendo? 15k. 9.1k. E 46k. Esse aqui tá leve 606. E esse aqui tá leve 57. Então, é... Aqui tá vendo? Precisa mais 3, né? Leve 57. Aqui eu preciso colocar ainda mais uma passiva. E aqui é um mythical. Um mythical muito bom, né? Eu tenho que fortalecer ele. Tá leve 49 só. Esse tá leve 50. Tá 9.1. Isso aqui tá 8.1. Então, tem que, ó. Quando você vê B e C. Tá vendo? Mythical brilhando. Tá vendo? Um mythical muito legal. É muito incrível. E aí eu tenho que estar mudando aí. Muitas coisas incríveis aí. Ao longo das partidas. Ao longo do jogo. E melhorando. Cada vez mais meus personagens, ó. Leve 57. 80. Já tá em 80, 144. Quer ver de novo, ó? Pronto. Deixa eu clicar aqui. Pronto, ó. 149. 180. Quer ver? Clicar de novo. Pronto. 155 milhões. E aí, se eu deixar a noite toda e o dia todo abrindo o egg, isso vai ajudar muito mais. Conseguir um mítico surreal aí. Tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo? Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E valeu! Música E aí, se eu deixar a noite.